Música 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 A 35 Cinco anos. Então, como é a rota? Você gostou? O stage? Você pode falar. Boa energia. O futebol veio mexer o fogo aqui. Isso faz prazer. Acho que todo mundo gostou também. Foi legal. É tudo? É tudo. Vamos fazer. Vamos lá na frente. Vamos a jogar, vamos a jogar, vamos a jogar! Não é jogar, não é jogar, não é jogar, não é jogar, não é jogar! Amém. Amém.